Meu nome é Erotides Knipov-Tessman. A Gika, ela sofreu um acidente gravíssimo. Foi um baque na nossa vida. Nossa vida virou de pernas para o ar. E a partir daí começou a nossa luta para que ela voltasse a ter uma vida, no mínimo uma vida. A Gika é sensacional. Imagina, ela teve esse acidente há mais de, eu acho que em torno de 20 anos, né? Todo dia parece que ela vem com a mesma motivação. É impressionante, é impressionante o que acontece com ela. É um dispositivo que vai te auxiliar ao longo de todo o tratamento e ele é versátil nesse sentido que a gente pode ir colocando e tirando os acessórios conforme a necessidade. Nós é que temos assim um pouco de receio. Parece que ela, que tem que ter alguém por perto. Mas ela sempre diz não precisa. E eu acredito que o andador, ela se sente livre. Sem o andador, eu não teria tido esse sucesso terapêutico, porque elas não querem ficar restritas a uma sala de fisioterapia. E nem devem. Elas precisam voar.